E vamos iniciar a discussão e os debates desta conferência com um dos temas mais em destaque nos últimos tempos, não só pela sua complexidade, mas também pela sua rapidez em evolução, mutação. Olhamos para a tokenização da economia real. Vamos tentar perceber o que isso é, as implicações legais que tem, as oportunidades que dá, o que vai fazer em termos de mudança da nossa vida prática, em todos os dias, e depois perceber em que ponto estamos aqui em Portugal, nesta que é uma das tendências, grandes tendências mundiais da economia. E para começar a falar sobre essa tokenização, para entendermos melhor este tema, o nosso keynote speaker agora é o Paulo Cardoso do Amaral, é professor da Universidade Católica de Lisboa. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, João. Bom dia a todos. Muito obrigado ao Sr. Presidente do Congresso, Rogério Carapuça, ao Presidente do Congresso, Dr. Cisa Vieira. Estou aqui para vos falar da criação de valor, como acabou de falar o Pedro Faustino. Nós temos que criar riqueza para ter sucesso. Ora bem, como sou professora católica, vou aqui dar uma aula de blockchain. Não, não vou dar mal o blockchain. Estou aqui para falar do valor económico dos tokens. Isto é um token que eu gostava particularmente, uma nota de 500 escudos, que eu achava ser a mais bonita na altura. Qual é o valor de uma nota de 500 escudos? Qual é o valor do dinheiro? Obviamente aquilo que representa. Mas muito mais do que isso, a capacidade que temos de tornar uma economia mais eficiente. O que seria da nossa economia sem tokens que nos permitem, sem dizer, este é o direito que eu tenho de gastar valor. Claro que nós estamos aqui para falar de temas mais físicos. Estamos aqui para falar de tecnologia. Ora bem, a tecnologia vem mudar completamente as nossas vidas. Começando pelos computadores, os grandes computadores que começaram por alterar o funcionamento das empresas. Mas a grande criação de valor económico com a tecnologia passou primeiro pelos computadores pessoais, e alguns de vós, com certeza, lembrar-se-ão da vossa juventude. Mas mais do que tudo, quando toda a gente está ligada, computadores, telemóveis, tudo permitindo uma vida mais simples, mais eficiente, para que a criação de valor económico venha da economia, independentemente daquilo que é a criação de valor da coisa em si. Como, por exemplo, o facto de nós podermos realizar pagamentos de uma forma mais simples. Se nós antes utilizávamos o dinheiro, hoje temos outras formas de pagar, e isso faz com que as transações, sendo mais eficientes, lá está, criem valor económico. Eu estive recentemente na China, aliás, até escrevi sobre isso, e fico muito admirado, porque entre antes e depois da pandemia, a China é um país completamente diferente. Ninguém vive na China, pelo menos em Pequim, onde eu estive, sem o seu smartphone. Não é possível ir ao restaurante, ou até pagar o bilhete de metro, sem o smartphone. E a pergunta é, mas o que é que terá acontecido para que, depois da pandemia, no pós-pandemia, a China tivesse alterado tanto, e a utilização dos smartphones, portanto, da tecnologia, fizesse parte desta forma tão integrante da vida das pessoas. E a razão é esta, é a conveniência. É porque é mais fácil. É mais fácil utilizar tecnologia com o smartphone, QR code, simplicidade de transação, nós somos, eu pelo menos sou essencialmente preguiçoso, e sendo mais fácil, torna-se interessante. Ora bem, eu só fiz esta introdução para percebermos que, se eu vou falar de blockchain e vou falar destas novas tecnologias, o que nos interessa não é tanto o valor daquelas cripto e aquela coisa toda muito estranha, o que nos interessa é o que é que essa tecnologia vai fazer à nossa sociedade, onde é que estão as oportunidades e onde é que está a disrupção. Portanto, a pergunta é, o que é que a blockchain, os smart contracts, têm de diferente e vão fazer com que a nossa vida se altere daqui para a frente. A grande alteração passa por aquela imagem que ali está e que é, muitas coisas vão deixar de ser necessário serem geridas por entidades específicas. Há uma tecnologia auto-executável que é capaz de realizar transações para todos. E portanto, em vez de termos vários pontos de controle, como temos hoje, em particular empresas ou pessoas, que entre eles vão fazendo as suas transações e vão criando valor económico, vamos poder contar com uma tecnologia que pode fazer algumas transações para todos. E a questão é, mas o que é que isso tem de diferente? Bom, na minha opinião, isto vai ser o início de uma nova relação industrial por uma razão. Porque para muitas transações, tal como aconteceu com a web, a diminuição de custos de transação é tão grande que vai permitir a disrupção na forma de criação de novos negócios, exatamente como aconteceu com a web, mas ainda com mais força. Portanto, o que nós vamos assistir nos próximos anos, eu já ando a dar aulas destas coisas há nove, está a demorar tempo, mas neste momento está a acelerar. O que nós vamos ver nos próximos anos é um conjunto de oportunidades enorme para as empresas e outras organizações numa alteração, uma transformação do tecido económico, que vai criar imensas oportunidades. E é isso que nós chamamos de disrupção. Ora bem, qual é o caminho? Começou por ser um tema muito controverso, chamado decentralized finance, portanto, finanças descentralizadas, e que começou com o bitcoin. Não é disso que eu vou falar. Eu não estou interessado nas reservas de valor representadas pelas criptomoedas. São muito interessantes, podemos fazer imensas coisas com elas, mas não é isso. Isto que nos deu, a defil que nos deu foi uma inovação tremenda, percebendo como é que nós podemos utilizar esta tecnologia e agora a ideia é transportá-la para aquilo que é a nossa vida todos os dias, onde há a criação de valor económico na economia real. Portanto, o que nos interessa é a gestão do direito de propriedade. O direito de propriedade que é gerido na nossa economia com todo o ambiente que nós conhecemos legal e regulatório, para que esta tecnologia tenha impacto, vai ter que passar por aí. Desenganam-se aqueles que pensam que a DFI vai começar a receber todas as transações da nossa economia. Não é possível. Não é possível porque a DFI tem um funcionamento essencialmente anónimo, onde a nossa privacidade é gerida de forma anónima e há muita gente que gosta disso. É possível na DFI e é possível nos ambientes não regulados, mas não é possível na economia real. Nós não vamos poder deixar que os ativos que têm de facto valor, como casas, carros ou outros direitos, estejam na mão de uma privacidade que é anónima. Podemos na mesma manter a privacidade, mas sem anonimato. E, portanto, a diferença entre gerir direito de propriedade hoje e gerir direito de propriedade com a tecnologia que está suportada na blockchain tem esse desafio. Posso avançar que o facto de poder ser anónima não quer dizer que tenha que o ser. Nós temos forma de utilizar toda aquela tecnologia na DFI mantendo privacidade, mas garantindo que não há anonimato. E isso nós precisamos de fazer, tal como hoje, para todas as nossas transações no dia a dia. Portanto, tudo isto vai passar pela evolução, pela transformação daquilo que são as atividades económicas que estão na economia regulada. E é este o meu keynote. É olhar para a tecnologia blockchain e smart contracts, não tanto para as criptomoedas. Deixemos as criptomoedas em paz. Vamos olhar para esta tecnologia, como é que ela nos pode ser útil no nosso dia a dia, nas nossas atividades económicas normais que nós conhecemos e que se vão transformar naturalmente. Sempre pensando que a conveniência que eu falei no início está por detrás daquilo que nós queremos. Se não for conveniente, se for fora da lei, outra coisa qualquer que não nos interesse, não é interessante. O que nós queremos é exatamente o contrário. Queremos a conveniência e, obviamente, a lei. Então, qual é o caminho? Por onde é que a Europa está a ir? Enfim, cada espaço social político está a encontrar o seu caminho. A Suíça está muito mais à frente que nós. Os Estados Unidos ainda não estão, mas têm condições para estar. A China está extraordinariamente à frente. Enfim, daria origem a outro keynote. Podemos aprender com quem está à frente, em particular falar com a Suíça e com a China. Mas a Europa, recentemente, disse-nos como é que quer fazer. Então, nós, na regulação, e portanto volto à questão do direito de propriedade, na regulação tivemos dois regulamentos europeus. Um deles que vai entrar e vai ser efetivo no próximo ano, já foi assinado, e outro que já neste momento é efetivo, que vou falar a seguir, que é o Palatel T. Está a falar-se muito do MICA, e não vou dar aqui uma aula sobre esta regulação, até porque não é esta que me interessa. Mas é esta que está a dar origem à maioria das discussões. O MICA, Markets and Crypto Assets, é uma regulação que trata essencialmente da DFI. O que é que isto significa? Significa dar cobertura legal e proteção aos investidores. Mas como o investimento na DFI e a DFI está a criar valor económico em áreas não reguladas, não é isso que me interessa neste momento. A segunda parte, que está aqui mais à direita, do MICA, está a passar um bocadinho despercebida, e é aquela que vai dar origem para o ano à criação de um euro digital não estatal. Estamos a falar de euro digital, que pode ser colocado como stablecoin, massa monetária euro, que em vez de estar na conta dos bancos, está em formato de cripto, mas é colocado em circulação pelos próprios bancos. Nós hoje já temos muitos euros digitais nas nossas contas bancárias, não é? A diferença é, em vez de estarem nas contas bancárias, estão neste tipo de formato. Ao estarem neste tipo de formato, vão permitir o aumento da eficiência da economia, porque as transações passam a ser mais simples. Em vez de eu ter que entrar com e-mails e passwords, ou sequer utilizar o cartão de débito nas lojas, posso passar a utilizar QR Code para tudo, como faz a China. Portanto, é interessante, mas não isto vai mudar o mundo. Onde é que está o início da alteração do direito de propriedade? É aquilo que vai ser discutido a seguir pelos meus colegas de painel e que se chama o Pallet LT, que é uma regulação que passou essencialmente despercebida, foi assinada o ano passado e entrou em execução, penso que há dois meses, mês e meio. O que é que é o Pallet LT? É a primeira abordagem na utilização dos tokens, portanto tokenização e blockchain, para ações, obrigações e um tipo de fundo especial. Isto permite que o direito de propriedade que nós temos sobre uma empresa, através de ações, possa estar tokenizado. ao estar com um token, como nós temos aquela nota de 500, nós podemos transacionar o token com a mesma facilidade, até com mais facilidade do que transacionamos dinheiro. Significa que o direito de propriedade associado às empresas, empresas que estejam tokenizadas e que tenham, por exemplo, imobiliário, podemos ter mercados secundários, que não podíamos ter antes, em tempo real, disponíveis para que a economia se torne mais eficiente. E há uma coisa que nós sabemos. Se os ativos forem utilizados de forma mais eficiente, nós criamos valor econômico. Se os ativos forem mais utilizados, o meu carro está parado quase todo o tempo, se ele for mais utilizado, cria mais valor econômico. E é disso que estamos à procura. Ora, o Pallet LT é o primeiro passo que a Europa dá na gestão do direito de propriedade que nos permite começar já a mexer a ativos reais. Quer do lado das coisas, empresas que têm coisas, quer do lado da dívida, obrigações. É só o início. O que é que nós esperamos que aconteça a seguir? Claramente, aquilo que a Suíça já fez. Passou também despercebido, mas já fez. A alteração da lei financeira para que todos os produtos financeiros possam passar por esta tecnologia. Portanto, imaginem a oportunidade e a desgrupção que isto vai criar em toda a infraestrutura financeira, banca e entidades financeiras. Acontece amanhã, mas vai acontecer. Aliás, está escrito já pela Europa que vai acontecer. Mas o setor financeiro é apenas o substrato da gestão de todos os outros níveis e setores da economia. E, portanto, a seguir ao setor financeiro, naturalmente, vamos começar a pensar em tokenização dos ativos reais e de qualquer tipo de direitos. No dia em que isso acontecer, a forma como nós transacionamos e fazemos negócio é muito mais simples, tem muito menos risco. Vamos ter menos tribunais. Ninguém está a dizer que os tribunais vão desaparecer. Se preocupem, os juristas vão ter ainda mais trabalho, mas de outra forma. E é assim que nós criamos valor económico. Exatamente da mesma maneira que a tecnologia tradicional cria valor económico porque diminui o custo de transação e as nossas transações são mais simples. Neste caso, estamos a falar de transações que vão ao nível do ecossistema. Esqueçam os processos. Hoje temos processos dentro de empresas e processos que cruzam empresas. Com a blockchain, todo um processo passa a uma transação. Aquilo que é o settlement financeiro que demora cinco dias porque passa várias empresas é feito em tempo real. Ao diminuir este tipo de custo de transação, naturalmente, aparecem mercados, tal como quando a web apareceu. Apareceram novos mercados e o resultado com as big techs está à vista. Portanto, este vai ser o caminho que significa que, apesar de eu ser tecnólogo, cada vez mais estou preocupado, no bom sentido, com a lei. Nada disto é possível sem alterar a lei. Só podemos dar este passo se a lei gerir o direito de propriedade como tal. Se eu quero tokenizar um imóvel hoje, não é possível. Mas posso tokenizar uma ação de uma empresa que detém o imóvel. Porque a lei já me o permite que eu pegue a DLT. Mas um dia é o próprio imóvel que vai poder ser tokenizado e reconhecido. Essa transação reconhecida pelo Estado como tal. Tal como o uso do fruto ou qualquer outro tipo de direito. Essa transformação vai ser a grande disrupção que eu espero ainda vir a assistir, como assistimos com a web. Ora bem, como é que o direito de propriedade está a ser gerido hoje? E estes são os dois últimos pontos do keynote. Porque a lei funciona com responsabilizações. Há sempre alguém responsável pelo que está a acontecer. Por exemplo, um banco é responsável pela reserva de valor que nós lá temos. E é responsável perante a sociedade, perante os reguladores. Mas se o dinheiro sair do banco e estiver tokenizado, já é mais difícil. Por causa daquela questão do tal anonimato versus privacidade. Como é que a Europa está a resolver o problema? Com o MICA, título 3 e 4, em particular o 4. Diz, ok, vamos colocar os euros na rua, sob a responsabilização de um banco, que faz o KYC, ou seja, sabe quem são as pessoas. E em função disso vamos gerir a privacidade que a sociedade entender como interessante. Significa que, tal como nas contas bancárias nós temos um custodiante, que a estudiante não sei bem traduzir, que a estudiante, permitam-me o anglicismo, a forma como os juristas se encontraram para resolver o problema, ou a forma como os juristas se encontraram para resolver o problema da utilização destas tecnologias, que podem ser anónimas, mas que nós não queremos que sejam para que o direito de propriedade seja bem gerido, é, apesar de utilizarmos essa tecnologia, continuamos com o Casteldino. Ou seja, os bancos vão ter stablecoins, as entidades que constroem os mercados secundários de ações também são responsáveis por quem lá transaciona e por aí fora. Invariavelmente, em todos os espaços geopolíticos, é o que está a acontecer. Há sempre alguém que se responsabiliza com diversas soluções. Não é melhor, mas é possível hoje, porque é assim que nós temos a lei anterior. E não dá para fazer uma disrupção total na lei, tem que ser na continuidade. Porque se só vem a disrupção, comemos o risco de ficar sem a lei, não pode ser. Portanto, eu compreendo. Mas essa não é a solução final. Portanto, vou-vos dar aqui um cheirinho daquilo que vai acontecer ainda depois destes passos da tokenização que nós temos, com base na lei e com base na custódia. Portanto, se hoje nós temos uma solução que vai, de alguma forma, recentralizar o direito de propriedade através das entidades que se responsabilizam pelas transações, independentemente de utilizarem toda a tecnologia blockchain que está por trás, o facto de o fazerem, apesar de termos essa recentralização do direito, vamos ter uma alteração ecossistémica significativa com imensas oportunidades. Isto funciona com ecossistemas. Portanto, hoje a estratégia já não é estratégia tradicional, é estratégia de ecossistemas e é isto que eu ensino na Católica. Qual vai ser o passo seguinte do equilíbrio das várias entidades envolvidas? Estamos à espera que toda a infraestrutura, começando pela financeira e as outras que suportam a economia, se alterem pelo facto de todas as transações serem mais simples. Já não precisamos de tantos processos. Temos smart contracts que fazem uma coisa para toda a gente em tempo real, com as características que nós conhecemos. A pergunta é, será que, apesar de haver esta direção que toda a gente está a seguir, será que há outra forma de fazer o problema, ou de resolver o problema? E há. E a pergunta a fazer é, se a própria lei pode ser auto-executável sem custodiante? Posso afiançar-vos que a resposta é sim, mas eu precisava de outro quino ao tinteiro para explicar como. Eu, como estamos muito cedo, espero que a prazo haja outro congresso, e eu ainda esteja vivo, e haja a possibilidade de eu vir cá explicar como. Até lá, estamos à procura do quê? Da vantagem competitiva, todos nós. Porque as empresas, com a disrupção, esta alteração de custodialização, têm oportunidades, vão aparecer oportunidades. Já agora, com a espela do TLT, estão a acontecer, e o que se vai seguir, como eu já expliquei, porque os indivíduos também têm oportunidades nesse contexto, e mais importante, porque as próprias economias, os espaços geopolíticos, têm oportunidades. E foi por isso que eu coloquei ali o livro do Porter, que eu li já há uns anos, sobre a vantagem competitiva. O espaço geopolítico pode ganhar a sua vantagem competitiva na criação de valor económico, só porque a economia se torna mais eficiente. Ninguém está a falar de comprar criptomoedas. Estamos a falar de utilizar uma tecnologia, tal como apareceram as bases de dados, depois apareceu o web, e agora está a aparecer o blockchain. Isto é tão verdade, que a China, na semana passada, deu mais um passo, que eu estou à espera já há três anos, talvez quatro. Eu dou lá aulas, portanto, estou mais dentro do tema. E o passo que foi, para além do Ione Digital, que lançou há dois anos, portanto, o que nós ainda não temos, o tal Leiro Digital, ele já tem há dois anos, não está difundido, mas a ideia também não é essa, está testado em cinco cidades. O passo que deram a semana passada foi, vamos transformar o Ione Digital numa moeda de comércio internacional. E, portanto, bancos como o BNP Paribas, neste momento, já oferecem aqueles Iones Digitais, tal como os euros, que já estão nas contas, dizem assim, estão aqui os Iones Digitais, se quiserem fazer comércio, utilizem o nosso banco, porque nós utilizamos esta massa monetária. Ao utilizar aquela massa monetária, simplificam a transação para que, quer garantias, quer transações e comissões e todo esse processo, seja tão fácil quanto hoje uma transferência de valor que nós fazemos com o Bitcoin para a China, para a China não, que eles não podem, mas para o outro lado do mundo, em tempo real e sem pagar quase taxas, quando comparado com transações suíte, por exemplo, com todas as entidades envolvidas. Só que, neste caso, nós não estamos a falar de Bitcoin, estamos a falar de massa monetária, que é o Ione Digital. Eu não me admirava nada que a China, nas suas transações internacionais com os seus parceiros, já não precisasse do dólar. Deixo-vos pensar o que é que isso pode dar como equilíbrio e como impacto do ponto de vista de um posicionamento estratégico da própria China, tal espaço geopolítico, à procura da sua vantagem competitiva. Eu só espero que os nossos juristas, eu não sou jurista, portanto, posso, não à tua vontade, mas estou disponível para os ajudar, que os nossos juristas estejam disponíveis e os nossos governantes estejam disponíveis para alterar a lei de forma segura e eficiente, para abarcar estas tecnologias, de maneira a que o nosso próprio espaço geopolítico, que estando dentro da Europa é nosso, portanto, o nosso cantinho, também consiga ir à procura desta vantagem competitiva só porque é possível. Desejo-vos um bom Congresso. Muito obrigado. Obrigado de nós ao professor Paulo Cardoso do Amoral que nos deu esta visão, eu diria, de um olhar para o futuro, mas não é um olhar para o presente, ele está mais presente do que nós imaginamos e vamos tentar perceber um bocadinho melhor aquilo que tudo aqui foi dito e em que termos é que já estamos em Portugal e nesta geografia que é a Europa a ter uma tokenização da economia. São meus próximos convidados Inês Drummond, que é vice-presidente da CMVM. Bom dia, bem-vinda. E Nuno Rodrigues, que é Head of New Business Origination and Structuring de IO Builders. Is that it? Ok, correto. Bem-vindos, bom dia. Nuno, começaria talvez por si para tentarmos perceber em que ponto é que estamos, ou seja, a tokenização da economia já existe nesta região em que encontramos, em Portugal, em Espanha, onde tem a experiência, de que forma. Certo? João, antes de responder diretamente à sua pergunta, gostava só de deixar duas notas. A primeira delas tem a ver com o que é isto da tokenização que nós estamos hoje aqui a falar. Portanto, a tokenização não é outra coisa que a representação digital de um ativo, ativo esse que tem um determinado valor intrínseco e a partir do momento que assume este novo formato, aquilo que nós podemos fazer é transaccioná-lo ou transferir-lo numa blockchain. A segunda nota que eu gostaria de deixar aqui também é que atualmente a tokenização, digamos que é um dos principais instrumentos ao serviço da banca e do setor das fintechs no âmbito desta transformação digital que nós estamos a assistir no setor financeiro. Dito isto e respondendo a... Isso em termos genéricos. Exatamente. Agora, Portugal, Espanha, União Europeia. Respondendo à sua questão, nós temos assistido a inúmeras iniciativas no âmbito da tokenização levadas a cabo ao longo destes últimos anos por inúmeras entidades cujo principal objetivo tem sido essencialmente em primeiro lugar testar a tecnologia blockchain. Em segundo lugar testar a utilização daquilo a que chamamos smart contracts na gestão de todo o ciclo de vida destes ativos digitais tokenizados. ainda medir o impacto que estes novos formatos acabam por ter digamos nos processos internos das próprias entidades inclusivamente na relação com os stakeholders. E por último não menos importante o objetivo também destas entidades é essencialmente avaliar e medir a viabilidade económica e financeira destas iniciativas. No que diz respeito às iniciativas elas são muito vastas começando talvez por referir a tokenização de dinheiro aquilo a que chamamos o dinheiro bancário tokenizado a tokenização de obrigações a tokenização de unidades de participação em fundos de investimento mas também por exemplo em outro âmbito a tokenização de arte digital através daquilo a que se chama NFTs non-fungible tokens e por último outro exemplo também que pode ser relevante é a tokenização dos direitos de carbono que pode ser utilizado no mercado voluntário por parte das empresas para fazer o offset da sua pegada ecológica. E temos já empresas que estão ativamente a fazer essa tokenização ou por ser tão novo e ainda complexo só mesmo grandes empresas podem aspirar a isso? Claro o dominador comum a todas estas iniciativas basicamente estamos a falar de iniciativas que têm sido lideradas essencialmente por instituições financeiras e setores de ativos. há outro aspecto muito relevante é que estas entidades que eu acabo de referir já têm hoje em dia nas suas próprias organizações departamentos específicos de ativos digitais onde têm equipas a pensar estrategicamente sobre estes assuntos a estudar a tecnologia a estudar novos casos de uso e a estudar novos modelos de negócio. Mas portanto estamos a falar ainda de grandes empresas mais do setor financeiro do que por exemplo imobiliário mas embora estejam ligados ao investimento que é feito e pergunto antes de passar à conversa com a Inês também e ouvimos aqui a história do anonimato e da privacidade que são duas coisas completamente diferentes até que ponto numa altura é que ainda estamos a olhar para como vamos discutir legislação nacional legislação europeia transposição tudo isso demora tempo se não estamos numa zona cinzenta em que é possível mais facilmente fraude lavar dinheiro etc porque isso nos preocupa relativamente a esse ponto que é um ponto central tudo isto o tipo de iniciativas em que nós estamos envolvidos e aquilo que nós defendemos portanto nós estamos num mundo regulado nós não estamos num mundo de FAI que o professor Paulo Amaral começou por referir nós estamos a centrar as nossas iniciativas e todos estes projetos enquadram-se num âmbito regulado e como tal há uma preocupação como não poderia deixar de ser por conhecer exatamente identificar exatamente quem são os possíveis investidores neste tipo de plataformas e todo o controle que há necessariamente também relativamente à questão de prevenção e branqueamento de capitais portanto aqui o aspecto importante é que a tecnologia é perfeitamente transparente tudo fica registado é praticamente impossível falsificar qualquer registro que exista numa determinada blockchain e portanto quer reguladores quer empresas de auditoria podem ter acesso à informação e consultar todas as transações e digamos os proprietários desses mesmos tokens Inês ainda sem esta legislação aprovada definida estamos num período de transposição é mais difícil fiscalizar este tipo de transições ou poderemos pensar que vai ser mais fácil vai ser mais fácil detectar qualquer fuga ou seja imaginar que este próprio conceito se autofiscaliza sempre com alguém ou uma entidade que fiscaliza e que regulamente está em vigor portanto este regulamento não a questão do Mica não do Mica estamos a falar do DLT ou seja quando falamos de criptoativos que são instrumentos financeiros e portanto quando falamos deste regime DLT já está em vigor é um regulamento portanto não necessita transposição tem aplicação direita nos vários Estados-membros o que também no fundo garante aplicação homogénea também nos vários Estados-membros falta apenas um diploma de execução nacional que permite alterar alguns pontos muito cirúrgicos do código de valores imobiliários e portanto não é uma transposição mas uma adaptação da lei nacional ao próprio do mundo porque ainda existem alguns aspectos nomeadamente o registro e a custódia que no fundo dependem da lei nacional e não da lei europeia da regulação europeia portanto é necessário fazer essas alterações portanto o regulamento está em vigor e aquilo que o regulamento no fundo antes de responder à sua questão aquilo que o regulamento vem fazer na área dos serviços financeiros é no fundo permitir a criação de infraestruturas de mercado que permitam a negociação e a liquidação quer de ações quer de unidades de participação de fundos de estimento quer de obrigações que são no fundo emitidos detidos transacionados em DLT isto porquê? porque no fundo aquilo que se conclui é que atualmente já é possível emitir estes instrumentos financeiros DLT aliás já há emissões DLT para não falar aqui nenhuma empresa do setor privado temos por exemplo emissões do BEI e emissões do Banco Mundial de obrigações DLT mas como quando se fala em criptoativos de instrumentos financeiros se aplica toda a legislação aplicável aos instrumentos financeiros aquilo que se concluiu é que depois não havia mercado secundário e obviamente isso é um desincentivo para a emissão ou seja se eu não sou um bom exemplo porque eu nem posso nem o pode fazer mas se um de nós tiver como objetivo uma empresa tem como objetivo emitir ações DLT se sabe depois que as ações são vendidas mas quem as compra por exemplo não as compra e quer obviamente no futuro poder transacioná-las obviamente é um desincentivo não haver este mercado secundário portanto o que este regulamento vem trazer é a possibilidade de haver este mercado secundário no fundo permitindo algumas isenções à lei atual a nível europeu por exemplo se hoje uma empresa no mercado secundário quisesse já avançar pode já avançar ou temos que esperar por essa adaptação para de facto fazer negócios há de facto este pormenor alguns Estados-membros estão um pouco mais avançados por exemplo em Espanha já foi feita a alteração à lei nacional e portanto este regulamento já está plenamente em vigor em Portugal como digo falta apenas este pequeno ajustamento no código de golas-moguários e falta também designar a autoridade competente para supervisionar estas infraestruturas mas aquilo que basicamente no fundo aquilo que se conclui é que a lei europeia não foi desenhada para ter em conta estas novas tecnologias e portanto não havia neste momento uma neutralidade tecnológica não havia portanto uma segurança jurídica para efetuar este tipo de transações e neste momento com algumas isenções cirúrgicas e tendo em conta todos os aspectos que referiu à pouco ou seja essas isenções não vão fazer com que se deixe de olhar para coisas como seja AML como no Eocosme etc isso mantém-se permite-se ou espera-se que de facto empresas possam de facto emitir e depois beneficiar de um mercado secundário para este tipo de instrumentos a minha pergunta a minha pergunta inicial torna mais difícil ou mais fácil o vosso trabalho em termos de zelar para que tudo isto seja feito dentro da legalidade e que não tenha outro um objetivo mais perverso será diferente não sei se mais fácil ou se mais difícil será diferente sem dúvida por um lado cabe à autoridade competente autorizar estas infraestruturas de mercado e portanto vamos ter que ter obviamente toda a informação necessária para que seja dada esta autorização com as isenções que a autoridade competente achar que de facto pode permitir essas infraestruturas e depois relativamente à supervisão ongoing ou seja no fundo garantir que todos os requisitos quer prudenciais quer comportamentais são cumpridos está previsto no próprio regulamento que o supervisor vai ter acesso no fundo de uma forma mais automática mais rápida à informação mas obviamente nós próprios vamos ter que nos adaptar porque essa informação vai-nos chegar de uma via diferente e portanto eu diria que seria diferente vai ser diferente certamente mas não necessariamente mais difícil e certamente vamos ter as mesmas preocupações que temos Cá estaremos depois também para ver esse trabalho todos nós estamos a aprender nesta altura Nuno em Espanha mais avançada já com esta adaptação da legislação como é que as empresas estão a entrar neste mundo nota-se que havendo a lei havendo a possibilidade é uma forma atrativa de mudar a forma de fazer negócio Claro Ora bem a grande novidade que nos traz este regime piloto com caráter de regulamento é precisamente a possibilidade de emitir ativos financeiros que nascem já tokenizados e portanto para além disso uma vez que já temos esses ativos podem imediatamente ser transacionados num mercado secundário da mesma forma e com a mesma simplicidade que nós hoje em dia compramos uma ação ou uma obrigação por exemplo numa bolsa de valores tradicional como é o caso da Euronext e portanto há todas as iniciativas que passem por emissão de ações obrigações ou unidades ou participações em fundos de investimento em formato tokenizado tem cabimento aqui neste tipo de projetos e portanto aquilo que nós estamos a assistir é de facto a um interesse muito grande em sobretudo de empresas que estão em setores de atividade onde o capital as necessidades de financiamento são preponderantes e portanto aí é onde queremos que este tipo de iniciativas vai despoltar digamos e estamos sempre a falar de empresas ligadas à finança ou capital ou podemos pensar já num âmbito muito mais alargado há pouco falava da arte do imobiliário parece-me o mais óbvio sei lá da comunicação do que seja claro nós temos estado a ver um interesse muito grande por parte de empresas como disse de setores que estão em setores económicos setores de atividade onde há necessidades de financiamento relevantes nomeadamente o setor do real estate ou inclusivamente o setor das energias renováveis onde nós estamos a trabalhar já em plataformas específicas para esses mesmos setores portanto plataformas 100% dedicadas ao setor do imobiliário onde qualquer promotor se pode dirigir pode estruturar o seu produto financeiro e obter financiamento para desenvolver os seus projetos por outro lado também podem dirigir-se a este tipo de plataformas entidades ou que sejam proprietários de imóveis imóveis esses que já geram determinado tipo de rendimento e portanto é uma forma muito interessante de monetizar esses ativos que hoje em dia já são ativos produtivos eu não sei se isto é uma pergunta para a Inês mas iria passar para a Inês até que forma de que forma é que a banca se torna aqui supérflua ou seja com a ideia de cada vez mais acabar com quem está no meio no intermediário a banca vai ter que perceber qual é o seu papel nesta nova tokenização da economia já o está a perceber ou não tem essa percepção eu acho que a banca vai ter sempre um papel muito relevante no financiamento das empresas independentemente da forma como ele é feito ou que tecnologia vai ser utilizada mas é sempre um intermediário é sempre um intermediário aqui portanto obviamente aqui na sua função de intermediação no mercado de capitais ou seja entre o cliente e estas infraestruturas do mercado o papel vai ser diferente vai ser muito mais leve muito provavelmente porque toda aquela estrutura do back office que era necessária provavelmente deixa de o ser porque há agora este smart contract que no fundo permitem resolver estas questões agora o que me parece que esta iniciativa traz e que também é positivo para a banca é que no fundo há no fundo uma nova forma simples e ficar de acesso ao mercado de capitais nós estamos a começar pelo início estamos a começar por um inciso piloto ele é piloto porque é temporário durante seis anos e pelos instrumentos financeiros mais simples ações obrigações unidades de participação de fundos de investimento o que não quer dizer que daqui a seis anos não possamos evoluir para outro tipo de instrumentos e isso vai permitir no fundo um ponto que acho que é extremamente relevante para as empresas não só portuguesas mas toda a União Europeia que é no fundo o maior e o mais fácil acesso ao mercado de capitais e isso permite estruturas de financiamento muito mais equilibradas do que temos atualmente e que é positivo para o próprio setor bancário ou seja empresas mais capitalizadas que recorrem ao mercado de capitais para financiar parte da sua atividade são também empresas que possam ter uma estrutura de financiamento mais robusta e o próprio setor bancário também beneficia com isso Nuno estamos a falar já agora sobre a questão do setor bancário até que ponto é que a banca também se está a adaptar ou se fica ali como intermediário dispensável Ora bem todas as iniciativas e estas em particular que eu falei dirigidas ao setor do real estate o setor imobiliário e o setor das energias renováveis tem como participante uma entidade financeira a entidade financeira tem um papel preponderante aqui em primeiro lugar tem como objetivo o objetivo é que a entidade financeira atraia investidores para a plataforma e em segundo lugar a entidade financeira digamos que pode funcionar como o operador da plataforma e é a entidade responsável pela todo o reporting regulatório que venha a ocorrer na plataforma portanto de atividades no mercado primário e no mercado secundário uma vez que estas plataformas estejam licenciadas portanto a banca em princípio neste tipo de iniciativas em que nós estamos envolvidos tem um papel preponderante e está sempre presente e nunca será superfluo neste caso embora os intermediários que também é um dos pressupostos desta nova tokenização acabam por ser afastados o que torna mais rápido mais direto simplifica portanto é possível no limite eliminar uma série de intermediários mas nós insisto consideramos que a banca tem um papel fundamental aqui sobretudo pela capacidade de atração de um conjunto de investidores que normalmente são investidores institucionais e portanto tradicionalmente estão habituados a operar com os bancos e aquilo que necessitam é ter acesso a novas oportunidades e a novas oportunidades de investimento que façam sentido Inês e aquilo que todos nós e as empresas gostamos muito que é os impostos e as taxas obviamente estou a ser irónico como é que tudo isto é taxado como é que se colocam impostos como é que se combate a fuga ao fisco num sistema que para já parece não tão físico e portanto mais teoricamente mais fácil atendendo aos hackers que por aí há de facilitar eu recordo eu recordo que esta iniciativa se prende com a tokenização de instrumentos financeiros portanto e o que estamos aqui a isentar estas infraestruturas de mercado nada tem a ver com a parte fiscal portanto tudo aquilo que se aplica aos instrumentos financeiros assumo que se irá aplicar eu não sou autoridade certo é este tipo de transação porque as isenções não passam de todo pela via fiscal passam no fundo pela possibilidade de haver alguma desintermediação como referiu ou seja é possível agora de forma mais simples um cliente aceder a uma plataforma a uma infraestrutura do mercado do que atualmente pela via tradicional é também possível por exemplo fazer a liquidação destas operações tendo como contrapertida não apenas moeda de banco central ou moeda de banco comercial mas também por exemplo moeda eletrónica tokenizada portanto isso é também uma das isenções que se permite mas nada a nível fiscal fiscal e nunca no regulamento sobre o setor financeiro certo obviamente mas de qualquer maneira também é uma preocupação e que obviamente o fisco estará que estar atento para depois a CMVM não ter que ir resolver um problema criado anteriormente Nuno para terminarmos e até porque temos que fazer um breve intervalo qual será a nova oportunidade de negócio que isto traz é inimaginável os novos negócios não os que já existem claro eu penso que acima de tudo aquilo que vamos ver é uma transição muito importante e vamos passar de uma economia mais rígida mais ilíquida para uma economia muito mais líquida onde haverá facilidade em aceder a produtos financeiros a produtos financeiros esses que vão trazer simplicidade não só do ponto de vista do investidor portanto mas também em toda todo o ciclo de vida do próprio produto portanto com muito mais automatismo com muito mais transparência e portanto eu penso que é isso que os empreendedores neste momento estão a olhar e estão a ver como é que os seus negócios podem evoluir para esta nova realidade e para este novo mundo que parece que veio para ficar não é? Nuno Rodrigues Inês Drummond muito obrigado ficaram os esclarecimentos é de facto algo ainda muito complexo e muito novo mas não podemos perder o comboio que já está a correr no mundo inteiro obrigado aos dois e ficaram aqui algumas das pistas deste que é um dos temas da grande disrupção que está a acontecer no mundo e concretamente também na economia e é esse mesmo o tema principal deste congresso da APDC o 32º as disrupções na economia e no mundo tecnológico fazemos uma breve pausa regressamos daqui a cerca de 15 minutos até já